O setor de saúde funcionava, como o senhor diria que isso funcionava a partir de encontrar o almoxarifado dessa forma? Boa pergunta, boa pergunta. Aí que eu quero saber como é que funcionava e como que alguém consegue manter em estoque naquelas condições as coisas que estavam sendo fornecidas para a rede hospitalar. As condições que estão lá, eu repito, não são condições da gola, são condições que já existem. Eu fui coordenador da anestesia nos anos de 2013, 12, 13, 14, por ali. Eu frequentava aquela unidade ali. Tinha uma pessoa muito responsável, pessoa que eu voltei com ela agora para lá, para o almoxarifado, uma pessoa super competente e naquela época ela tinha controle de estoque. Ela tinha no computador, ela sabia me dizer exatamente o que tinha, o que servia. Isso aí, lá atrás, em 2012, 2013, quando eu era coordenador da anestesia, solicitei várias coisas para ela. Infelizmente, não fui atendido. E a minha maior surpresa é que eu sou médico anestesista de formação, que eu peguei um bolo de notas entregue no dia, se não me engano, 6, 7, início do mês, 10 dias, por acaso eu peguei uma nota de material anestésico. Por exemplo, de agulhas de pele dural, que é uma agulha específica para fazer uma anestesia para gestante, enfim, para cirurgia de uma maneira geral. Essas agulhas constam nas notas fiscais como entregues. Só que nunca houve, desde 2012, que eu estou aqui, nunca houve agulhas de pele dural na rede. Então eu pergunto para vocês, aonde estão essas agulhas? Estão nas unidades? Não estão. As únicas duas unidades do município que fazem cirurgia são o Hospital da Mulher e o Hospital dos Operários. Nunca houve. Nunca houve anestesia pele dural. E tem ali catéfica de pele dural, que também é da minha área. Eu achei três caixas, por acaso, em um local que não estava identificado como catéfica de pele dural. Duas caixas para vencer agora em 2018 e uma para vencer em 2020. Mas o catéfica precisa da agulha para que ele seja passado por dentro da agulha. Como que eu adquiro um catéfica de pele dural se eu não tenho agulha para colocar o catéfica por dentro dele? Então, ou seja, eu tenho medicamento de uso essencial básico, como soro, como agulha de raque anestesia, para fazer raque anestesia ingestante, o Hospital da Mulher funciona, eu tenho um volume enorme de cesariana. Eu só tenho um calibre de agulha. Os meus colegas anestesistas que precisam fazer a anestesia, caso aquele calibre que é muito fino, ele não consiga, ele vai ter que partir para a anestesia geral, porque ele não tem outra opção. Então, eu vou citar para vocês, agulha 22, agulha 25, agulha 27, só tem agulha 27. Se for um paciente obeso, existe uma agulha própria para isso. Ele também não tem condição de fazer a anestesia, porque não tem na rede. Agora, eu pedi e solicitei, isso não existia. Agora, eu te pergunto ao senhor, o senhor falando que não sabe como funcionava, como o senhor está gerindo? Como o senhor está fazendo? É diante desse cenário, o que vai ser mudado? Nós estamos vendo aqui as duras penas, como que a gente vai fazer para equipar, para colocar isso aqui para funcionar, ou seja, adquirindo medicamento em caráter de urgência, que não é permitido, que não é uma coisa ideal que seja feito. Mas eu estou com as minhas unidades desabastecidas. Então, eu estou conseguindo por empréstimo, por ajuda, esses materiais, porque eu não posso usar dos contratos anteriores. Os contratos anteriores não têm mais saldos, não têm mais saldos e eu não tenho mais prazo. Então, eu estou tentando resolver em caráter de urgência para suprir as unidades desses materiais, desses medicamentos, para a gente continuar até que os contratos sejam renovados e as novas empresas venham, forneçam os materiais. Outro detalhe, eu não tenho material de uso essencial, básico, como vocês entendem, seringa, agulha, mas lá dentro da mochada de fora eu tenho material anestésico, por exemplo, na minha área, como tubos corrugados para ligar em aparelho de anestesia, que eu vou levar o resto da minha vida para a anestesia e não vou usar. Ou seja, um material que não tenha a menor necessidade de ser comprada naquele volume, ele está lá. Secretário, mas diante disso tudo que o senhor viu, o local está insalubre, não estava tendo uma boa gestão, diante disso tudo, como o senhor vai reorganizar? Estamos tentando ver o que a gente vai conseguir fazer. Eu chamei o secretário de obras, nós fomos fazer uma visita numa unidade na sexta-feira, que vocês inclusive noticiaram, que vocês chamam de hospital da criança, eu repito, aquilo não é hospital, aquilo é um prédio público abandonado, é um prédio público abandonado, que serviria perfeitamente para alocar o meu almoxerifado, por exemplo. E vários outros setores da administração pública, que estão funcionando hoje em casas alugadas, com valores de aluguel às vezes altos, e que poderiam ser alocados naquela unidade, naquela unidade hospitalar, que foi abandonada, ela não foi fechada. Ali já funcionou um hospital, realmente, funcionou um hospital, e eu sou testemunha que aquele hospital funcionava. Aquele hospital, ele foi largado à própria sorte, vocês mesmos noticiaram as condições que se encontra aquela unidade, com pessoas em situação, mendigos, morando ali dentro, de indivíduos infelizes, habitando ali dentro. O que vai ser feito, então, nessa unidade? Essa unidade, eu levei, o meu setor de imprensa, eu levei um procurador de justiça, levei várias testemunhas, e levei o setor de obras da prefeitura. E fizemos uma vistoria, tiramos foto, filmamos, para ver as condições que se encontravam naquele prédio. São condições que eu não convido nenhum de vocês para visitar, que são, assim, coisas horrorosas, que eu encontrei ali, numa unidade que funcionava perfeitamente. Eu tenho condição de botar para funcionar aquele hospital a curto e médio prazo? Óbvio que não. Óbvio que não. A prefeitura está com um problema financeiro, nós estamos aí na lei de responsabilidade fiscal, a revista que foi herdado por Adriano, tem que ficar bem claro isso, uma folha de pagamento de 67%, comprometendo o orçamento, quando a lei diz que é até 54%. Então, ele já tem que enxugar a folha, já tem que economizar. Eu vou botar mais um custo desse nas costas de Adriano. Mas então, o que vai ser feito? Nós estamos estudando o que a gente vai fazer. Agora, o que é importante frisar, é que alguém tem que ser responsabilizado por aquele fechamento. Fechamento não, por aquele abandono. A plantagem não foi fechada. Aquilo que o senhor encontrou lá, em termos médicos, ainda tem utilidade? Eu levei um engenheiro mecatrônico, um indivíduo que tem muito conhecimento em material médico hospitalar, uma pessoa de minha confiança. E as coisas que se encontram lá, incubadoras, berços aquecidos, aparelho de raio-x, aparelho de ultrassom, autoclaves, estão todas sucateadas.